Eu olhei pra cima e gritei aleluia Pois tantos shots fiquei mais armado Vou me despedir do corpo até domingo Se me der sexta-feira eu vou ficar Eu olhei pra cima e gritei aleluia Pois tantos shots fiquei mais armado Vou me despedir do corpo até domingo Mas diga-me se tem sexta-feira e eu vou ficar Mas não há lama Ah já vou ficar Ah já vou ficar Maluca é minha nova cuia Dizem que eu não tenho vergonha Vou virando motel em Espanha Comprende e fumando uma cuia No vivo não dá-me uma sonha Comprende-me se tem sexta-feira eu vou ficar Maluca é minha nova cuia Maluca é minha nova cuia Ah já vou ficar Maluca é minha nova cuia Maluca é minha nova cuia Ah já vou ficar Ah já vou ficar Maluco, Maluco, Maluco 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 Maluco, Maluco, Maluco Maluco, Maluco Maluco, Maluco, Maluco Maluco, Maluco, Maluco Maluco, Maluco, Maluco Obrigado.